O governo federal começa a liberar hoje recursos para cidades atingidas pelas chuvas no Nordeste e também continua com ações de apoio coordenadas pela Defesa Civil Nacional. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo pra gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, já chegou, de acordo com o governo de Pernambuco, já chegou a 106 o número de mortos aí devido às fortes chuvas aí no estado de Pernambuco. 24 municípios decretaram situação de emergência e o número de desabrigados já passa das 6 mil pessoas. As forças de segurança seguem atuando em áreas de deslizamento na região metropolitana de Recife. O governo federal, por meio da Defesa Civil Nacional, está coordenando ações de apoio aos municípios de Pernambuco e outros estados do Nordeste afetados. Penedo e Roteiro, cidades de Alagoas, estado também bastante afetado pelas chuvas, tiveram repasse autorizado hoje no Diário Oficial da União no valor de 3 milhões e 300 mil reais. E a Defesa Civil Nacional reconheceu ainda a situação de emergência nos municípios também de Alagoas, Jequiá da Praia e Coqueiro Seco. Ontem, em Pernambuco, representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional se reuniram com o governador do estado, Paulo Câmara, para alinhar as ações de socorro e também a liberação de recursos financeiros. Esses recursos devem começar a ser liberados aí nesta quarta-feira. Quanto à previsão do tempo para a região, a expectativa é que as chuvas continuem. Por isso, o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil manteve o alerta à população. Vamos assistir. É importante nós lembrarmos que ainda nós temos 60 dias de chuva aí pela frente. Então, é um período que está começando agora, é um período crítico, muita chuva ainda pode cair na região Nordeste toda. Então, é importante que toda a população dessa região esteja atenta, cadastre o seu celular no 40199 com o seu CEP, receba os alertas, estejam atentos às orientações da Defesa Civil e, principalmente, tenham a percepção do risco e adotem medidas de autoproteção, que essa é a melhor medida de prevenção para se evitar mortes. E reforçando, para se inscrever nos serviços de alerta da Defesa Civil, é só enviar um SMS para o número 40199. Em caso de desastres, eles receberão um alerta online. Ainda.